E finalmente, pessoal, algumas novidades aí sobre o The Eyes, né, sobre o Herasauro, o Diabo Ceratops, o Dilo, e principalmente o T-Rex e o Gatray. Uma live que teve ontem, né, pessoal, pelo Don Gica, o dono do jogo, mostrando várias informações. E só lembrando, pessoal, tem alguns travamentos bem pequenos aí, infelizmente o meu gravador estava com problema, mas já foi corrigido, então eu peço um pouco de paciência. E já mostrando a animação do Herasauro, o que vai acontecer se você errar o seu pulo, né, você vai cair violentamente, lembre-se, tem a animação do dinossauro caindo, eu gostei demais. E também vai quebrar a sua perna, né, pessoal, é claro que depende também da distância do seu pulo, então ficou bem realista. E sempre lembrando, pessoal, se inscreve aí no canal para ficar por dentro de todas as novidades do The Eyes, se você deixar para o final, vai acabar esquecendo. Então, para a gente continuar, né, falando aqui sobre o Herreira, dá para ver que as suas animações estão bem bonitas, né, pessoal, bem pulidas. É claro que tem algumas coisas, principalmente quando o dinossauro chega na quina, né, de alguma parte, ele virar, né, no caso, ainda tem que ser um pouco melhorada, muito possivelmente já está sendo, né, pessoal, estou analisando aqui, os ícones ali também de poder pular com o Herreira já estão funcionando, né, pessoal, a gente consegue ver ele pulando de galho em galho, é uma animação muito legal, né, pessoal, sinceramente, eu gostei demais dessa animação, e essa animação está deixando bastante empolgado. Comenta aqui embaixo também, pessoal, sua opinião aí única, né, pessoal, é a primeira vez que eu vejo uma animação de um Herreira nesse estilo, né. Dá para ver também que o sistema dele de escalar está bem completo, né, pessoal, está bem polido, né, tanto ele subir, tanto ele descer, vai poder escorregar, então descer um pouco mais rápido, né, isso facilita a locomoção do dinossauro e tudo mais, né, e também vai poder pular, né, pessoal, de grandes distâncias aí, e fazer como se fosse um ataque, né, como a gente consegue ver aí ele pulando um Carnotauro, vai tirar um dano até que pequeno o dinossauro, no caso do Carnotauro é um dinossauro bem grande, né, pessoal, o Herreira é pequeno, se for um dinossauro menor pode ser fatal. Ele também vai poder escalar pedras, né, então o Herreira aí vai ser insegurável, né, pessoal, vamos dizer assim, praticamente vai conseguir acessar qualquer lugar aí do mapa com esse sistema bem legal. E o Dilophosaurus, pessoal, finalmente, né, com o seu som aí, um dos seus sons, né, que mudou um pouco na questão do Lex e foi mais que atualizado, né, então eu gostei, são poucas demais do Herreira, o Dilophosaurus, né, pessoal, não foi mostrado tanto assim seus ataques e tudo mais e mais, mas o modelo em si que eu gostei, pessoal, está muito mais encorpado, pelo que eu vi também está maior, né, em comparação com o Carnotauro, está praticamente do mesmo tamanho, pessoal, como a gente pode ver ali, é bem pequena a sua diferença, então é bem legal. E também aproveitando o Dilophosaurus, né, pessoal, ele vai entrar na água ali, a gente pode ver que tem algumas manchas verdes ali, no caso, algas, né, ou até sujeira da própria água, que se o dinossauro entrar numa água assim, ele vai meio que pegar essas sujeiras nas suas costas, né, pessoal, a gente consegue até ver que o Dilophosaurus fica meio que verde ali nas suas costas, né, bem legal nesse sistema, né, eu gostei demais, deixando cada vez mais realista o The Eyes, né. E o T-Rex, pessoal, finalmente, né, mais algumas imagens, dá pra gente ver que o T-Rex ainda está em desenvolvimento, né, pessoal, até na questão das suas pegadas ali, ele está meio que dando alguns bugs, né, então o T-Rex ainda não está finalizado e tudo mais, né, mas eu gostei, pessoal, já dá pra gente ver que ele vai ter uma mecânica aí de destruir esses muros aí, né, bem legal, né, pessoal, bem no estilo Jurassic Park, então, sinceramente, eu gostei demais, pessoal, fiquei bastante animado vendo essa animação do T-Rex, muito possivelmente, né, não vai ser todas as grades que você vai conseguir destruir, mas algumas, creio que sim, né, pessoal, já que o The Eyes está implantando várias novas animações aí e tudo mais, né, então eu gostei, pessoal, sinceramente, já pra essa animação, já fiquei muito animado com o T-Rex, e também, pra gente comparar, né, pessoal, o T-Rex aí com o Carnotauro, pô, dá pra ver que o T-Rex está muito maior que o T-Rex do Legacy, né, que a gente já conhece, pelo que eu vi, né, pessoal, também quero saber a opinião de vocês, está muito mais encorpado também, né, mais comprido, vamos dizer assim, né, pessoal, sua cauda está maior, então é um T-Rex muito mais monstruoso aí, né, pessoal, que a gente já conhece e já é amedrontador, né, a gente também vê aí a mecânica de abrir portões, né, que já mostrei aqui pra vocês no canal, faz um bom tempo já, então já dá pra ver que essa mecânica está bem evoluída. E mostrando também um pouco do Diabo Ceratopsis, né, pessoal, faz um bom tempo que não saía novas animações dele e tudo mais, né, a gente já pode ver sua movimentação, que mudou um pouco, né, pessoal, na questão dele andar do Legs, né, eu vi que tem uma grande mudança, principalmente, então é uma animação um pouco mais suave, vamos dizer assim, um pouco mais realista, pelo meu ponto de vista, né, pessoal, então eu gostei, está muito legal, né, pessoal, também gosto muito do Diabo Ceratopsis, é um dinossauro bem rápido, né, não é tão forte assim, né, pessoal, em comparação com o Diabo Ceratopsis de carne, seu tamanho e tudo mais, mas é um dinossauro bem interessante de se jogar, né, principalmente fazer manadas, ninhos e tudo mais, né, a gente pode ver aí que seu modelo, pelo que estou vendo, já está praticamente pronto, pessoal, e não seria surpresa se daqui uns dois ou até três meses esse dinossauro já chegasse, né, pessoal, tanto o Dilophosaurus, né, o Herreiro, o Diabo Ceratopsis, o T-Rex e também o Diabo Ceratopsis, que não foi mostrado nada sobre ele, né, pessoal, muito possivelmente está um pouco mais atrasado no seu desenvolvimento, mas creio eu que ele também possa chegar esse ano, né, pessoal, tomara. E a gente também pode ver aí algumas imagens do Getaway, né, pessoal, o novo mapa do Teais aí, que promete, né, um mapa muito bonito pelas imagens que eu já mostrei para vocês aqui, vou deixar o vídeo na descrição, a gente já consegue ver essas árvores aí que vão ser implementadas, né, pessoal, no mapa, com toda certeza vai ter várias delas, né, principalmente porque o Herreiro Assauro vai usar muito essas árvores, né, pessoal, cheias de galhos, então a gente já pode imaginar aí quando chegar o mapa Getaway, essas árvores lotadas de Herreira, né, pessoal, vai ser como se fossem pragas aí do Teais, né, todas as árvores aí lotadas de Herreira, só o pessoal aí embaixo esperando a Goerreira cair, né, e quebrar a perna para ser atacado e morto, né, então eu gostei demais. E também fica na dúvida, né, pessoal, como que vai funcionar, né, o sistema de ninho do Herreira, se vai ser possível fazer na árvore, eu acho que com o ninho do Herreira pode ser que seja feito mesmo no chão, né, ou até alguma caverna também, como a gente já viu algumas áreas conceituais aí do Teais, né, então, sinceramente, ia ser bem legal essa questão. Mas eu vou ficando por aqui, né, pessoal, espero que vocês tenham gostado e divertido. Comenta aqui embaixo, pessoal, se você achou do T-Rex, né, do Herreira, do Diabo Seratops, do Dilo, eu quero que são poucas coisas e ainda não é o dinossauro final, né, pessoal, pode ser que muitas coisas sejam alteradas e também sobre o mapa Getaway, né, pessoal, que, sinceramente, está incrível. Mais inscrição, obrigado por ter assistido e... Alô!